Conhecimento, dedicação, alegria e muito carinho. Tudo isso encontrou quem foi prestigiar a Feira da Liderança, que aconteceu na Escola Anglo na última sexta-feira, 10 de novembro. O intuito da feira é que os alunos possam aprender mais, mostrar um pouco da produção no dia a dia e se integrar com as outras turmas. A feira faz parte de um programa socioemocional que a gente tem no colégio, que é o Líder em Mim. O Líder em Mim é um programa baseado no Stephen Cove, nos Estados Unidos, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, isso daí a gente consegue minimizar conflitos dentro do colégio, fazer com que os alunos se integrem mais. Então, isso é tudo parte de um processo que começa lá com os alunos com 4 anos de idade e se estende até o ensino médio. Com a dedicação dos alunos e o apoio dos professores e pais, é que a feira acontece. Durante a exposição, toda apresentação é liderada pelos alunos. Por isso, tem o título Feira da Liderança. Antigamente, tinha muitos atores que ouvia rádio, famílias se juntavam para ouvir rádio. Aí, eram muitas músicas que passavam, aí todas as famílias queriam uma música, aí escolhiam, aí todo mundo ficava feliz. No dia 7 de setembro de 1922, durante a comemoração do centenário da independência brasileira, ouviram pela primeira vez uma transmissão de rádio. A primeira vez, a emissora foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Fundada pelo senhor Edgar Roquette Pins, esse momento marcou o início do rádio no Brasil. Anos depois, o meio da comunicação conquistou a população e se tornou a paixão nacional. Ainda hoje, é um dos principais meios da comunicação. Esse rádio aqui do meu avô, ele é de 1950 a 1960. A professora Lara Monielli trabalha com a turminha do segundo ano no período matutino e vespertino. Ela conta qual foi o tema abordado pelos alunos que estão estudando desde o início do ano. A nossa educação infantil está abordando sentimentos, aí vem para o Fundo 1 e Fundo 2 com a evolução da tecnologia. E a nossa turminha ficou com a evolução do rádio. Nós já começamos o ano pensando nela. Como vai ser, qual tema nós vamos abordar e quanto tempo nós levaremos. Então, a gente trabalha o ano inteiro em função dessa feira que acontece todos os anos em novembro. Essa já é a sexta edição da Feira da Liderança. Isso mesmo, são mais de 500 alunos dedicados para que essa feira aconteça. E hoje, nós estamos aqui no nosso mundo, que é o mundo da televisão. Mas a feira não abordou apenas o mundo do rádio e da TV, mas também ressaltou sobre a evolução da escrita, jogos, internet, telefones, teatro, júri, entre outros assuntos tão importantes para o conhecimento dos alunos. E isso é o que diz a mamãe, Elaiana Lopes Possari. Foi muito importante o conhecimento que ele vai ter aí pelo tema, que hoje em dia a gente não coloca muito em prática. Mas eu acho que isso vai ficar para sempre na memória dele, tanto minha, enquanto mãe e quanto a dele. Que isso vai ter para sempre. E aí E aí E aí Obrigado.